VAMOS JOGAR UMA PARTILHINHA Vamos jogar uma partilhinha De que, de que? Overwatch 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 Vamos jogar esta Então Vocês não devem estar a perceber nada do que se está a passar Porque isto é só um vídeo teste Isto é só um vídeo teste, não vai ter visualizações nenhumas Mas Eu penso que é isto que quero fazer como um teste Para ver como é que eu posso trazer aqui em plays aqui para o canal Bem vindos a Paris 4 3 2 1 Meu deus Já começo com Meu deus Já começo com o personagem O personagem mais chato Olé É Nossa mãe! Eu vou dizer que estou escurrando Eu vou dizer que o g 가자 não É de dizer, é de dizer É de dizer que sou o Idle Lake É de dizer que estou com o melhor personagem Meu meu Muito bem quem é que eu vou ser A minha é um Jovem Eu não tenho 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 um Jovem Ok Terceiro E não vem Não, não Não ''Isto é que nós estamos pra mim'' ''O que é que nós estamos ali'' ''Olha'' ''Mas estamos ali'' ''O que é isso?'' ''Ctero�'' ''Este forth' Calma 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 correndo Você pode abandonar seu corpo mas nunca se bloar O inimigo precisa de 10 Abaths para vencer eu não sei jogar ninguém não se preocupe a cavalaria chegou será que eu não vejo essa de cima, acho tá se vai WTF ui 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 e, ui e, ui e, ui não, não, não não, não vale a pena matar o nosso mundo estou a meia Ainda bem que isto é um videoteste Ainda bem que isto é um videoteste E eu não estou a dar tudo a mim Senão já teria a ganhar Não, é de ser jogado para a gente Getarelo Ai O que é isso? Ainda muito rápido A gente está no jogo A gente está no jogo A gente está no jogo Vamos, vamos, vamos Ola! Esqueci a mencionar que eu acho que é desaneada. Revelar a verdade. Coira, coira, coira. Ola! Ola! Quase, quase, quase. Juntos nós somos fortes. Ola! 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 Apeira! Apeira! Ola! O inimigo precisa de 3 abates Merda! O inimigo precisa de 2 abates O inimigo precisa de 1 abate O inimigo precisa de 1 abate Morse Não sei Morse 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 E a melhor O que está passando aqui? Afinal agora a bomba vai ser, entendeu? Ok, vamos buscar o que vai ser Jogada da partida Jogada da partida Ok Eu fiquei entretudo Porque Não é nada malo Mas Acho que vou terminar agora o IFA Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Mesmo isto sendo um teste Mas acho que vou terminar agora a Baiza Tchau!